Oi gente, tudo bem? Boa noite! Estamos aqui ao vivo nessa noite pra gente conversar um pouquinho ou bastante sobre a trilha sonora perfeita para o seu casamento. Então a gente quer conversar com as noivas, com os noivos, com todo mundo que tá... Oi, oi! Pessoal do Casamento 2.0 já tá aqui. E então a gente vai conversar sobre como a gente escolher a trilha sonora perfeita para o casamento. Tô aqui no Face e tô aqui no Instagram. Vou tentar olhar pras duas, né? Pra não ficar sempre olhando pra um lado só. Então primeiro eu vou me apresentar pra vocês. Eu sou Itaúana Ciribelli, eu sou cantora e também sou atriz. Eu tô à frente da área concertos e produções artísticas, né? E a gente tá sempre recebendo noivinhas e familiares e mãe de noiva e todo mundo pra escolher a trilha sonora. E todo mundo pergunta muito pra gente, tem muitas dúvidas sobre como é que eu vou escolher, quais são as músicas ideais pro meu casamento? O que que eu posso fazer pra que fique inesquecível, né? E a gente tá sempre respondendo, então eu resolvi fazer essa live pra gente juntar todo mundo e tirar todas essas dúvidas. Então, oi dia, tudo bem? Então a gente tá aqui, eu tô aqui, eu vou responder perguntas, tá? Vou dar algumas dicas bem importantes, baseado na nossa experiência e eu já fui noiva, né? Sou casada e também tive essa preocupação de escolher a música perfeita pro meu casamento, que a gente sabe que o casamento é um dia inesquecível, né? A gente realmente espera casar uma vez só, essa é a intenção da maioria das pessoas e a trilha sonora, gente, é uma das coisas mais importantes, porque você vê, um filme mudo, ele não é tão emocionante como um filme com uma trilha sonora incrível, né? Que tá sempre fazendo esse link, sabe? Dando essa emoção. Oi, Dani, tudo bem? Então, me apresentando mais um pouquinho. Eu sou Itauana Ciribelli, sou cantora, também sou dubladora, comecei a minha carreira artística no teatro, mas sempre cantando, então... Oi, Debbie, tudo bom? Então, o canto e a música sempre fizeram muito parte da minha história. Eu tenho... sou uma realizadora de sonhos e eu sei que o casamento é o grande sonho da maior parte das meninas, né? Porque a gente já nasce com essa idealização daquele dia especial, de encontrar o grande amor das nossas vidas, de botar aquele vestido lindo, de se produzir, de ser a estrela naquele momento, né? Oi, Eric, tudo bom? E a gente tem esse sonho e é muito importante a gente sonhar e a gente quer que esse dia seja perfeito. Então, você encontrou o amor da sua vida, você vai casar, né? Teve aquele pedido de casamento que foi maravilhoso, que foi especial, que foi inusitado, que foi o que quer que seja. Você vai casar e você quer que seja tudo perfeito, né? E eu tô aqui pra ajudar vocês, né? Pra tirar dúvidas e tudo mais, pra gente conversar sobre como escolher a trilha perfeita pro seu casamento, né? Bom, vamos lá. Uma das principais dúvidas de quem procura a gente é... na verdade, é... Quando e quem eu vou contratar pra cantar no meu casamento, né? Muitas pessoas é... deixam pra última hora. Então, a primeira dica que eu vou dar pra você é... Por favor, não deixa pra contratar a música de última hora, entendeu? Você vai casar na igreja, vai casar na praia, vai ter um casamento mais criativo, vai casar no civil com... Casar no civil com festa, vai casar... Onde quer que você tenha escolhido? É muito importante que você defina quem vai cantar no seu casamento. Quem vai tocar no seu casamento. Porque de repente, você... Você tem tudo aquilo perfeito, você pensa no artista, você faz aquela pesquisa... E aí, quando você vai contratar, aquele artista já tá com sua data ocupada. E aí você tem... já tem a igreja, já tem o buffet, já tem tudo... E você não tem aquela música especial que você queria contratar. Então, vestido, o espaço que você vai casar e a música são coisas que realmente você tem que priorizar. E que você tem que ser uma das primeiras coisas pra fechar. Evita economizar, né? Você não vai casar com um vestido que não seja lindo, especial, que você não se sinta linda. Você não vai fazer uma maquiagem que vai ficar borrada ou que você vai ficar... Não vai ficar tão incrível na foto, né? E você não vai casar com uma trilha sonora aquém do seu dia especial. Não é verdade? Então, a gente vê esses vídeos, gente. O barato que sai caro. Vocês já viram? Né? Que aí a pessoa contrata e fica pechinchando. Ai, meu Deus do céu, é muito caro. Não, não sei o que é. Eu não quero ser artista. Você vai lá, vamos fazer mais barato a minha prima que canta na igreja não sei aonde. Ou eu conheço uma pessoa que toca o violão mais barato, toca o violino mais barato. E aí contrata. E aí é um desastre. Entendeu? E não é isso que ninguém que quer, né? A gente quer que seja lindo, maravilhoso. E que você esteja lá ou no altar ou na frente do amor da sua vida. E a trilha sonora, aquela música que tá tocando, ela é tão mágica e tão incrível que você, que ela casa junto com você, sabe? E aí quando você vai assistir o vídeo, você tem aquela música, você tem aquela... Parece um filme. Você lembra daquele momento com a magia que ele tem que ter. Não é verdade? Então, vamos conversar sobre isso. Quem tiver dúvidas, pode perguntando. A gente vai conversando. Se eu não souber responder, né? Porque às vezes tem umas coisas assim. Eu vou... A gente pega o contato, eu pesquiso, respondo depois, procuro as pessoas. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Pra começar. Onde você vai casar? Pensa bem nisso. Certo? Pra gente poder escolher a trilha. Vamos dizer que mais tradicional pra quem vai casar na igreja, né? Então, quem vai casar na igreja já pega um papelzinho, né? Uma canetinha, um lápis. E vamos conversar sobre isso. Igreja. Uma das principais coisas que você tem que saber é... Qual igreja que você vai casar se tem artistas que não podem tocar naquele lugar, por exemplo. Né? Olá! Tem o Benjamim e a Cássia que entraram. Beijinho pra vocês. A gente tá aqui conversando sobre como escolher a trilha sonora perfeita pro casamento. Né? E como acertar. Acertar nesse momento tão especial e nessa música. Casamento na igreja. Começamos a conversar sobre isso. A igreja, ela é mais solene. Né? Então, aqui eu tô vendo Paulo, Bruno e a Larissa. Beijinho pra vocês. Aqui no Face. Que acabaram de entrar. Né? E então, igreja. Existem certas músicas que elas são super legais, que você gosta e tudo mais. Mas essas músicas, elas têm uma letra estranha. Então, vamos prestar atenção nas letras, certo? Não adianta você tá casando e ir olhando pro amor da sua vida ali, né? Vai dizer o sim, vai começar uma família naquele momento. E aí, de repente, você escolhe uma música que você adora, que o som é super bonito. E ela tá falando assim, hoje é o pior dia da minha vida. Ai, meu Deus, eu quero matar todo mundo. É, eu quero morrer. Gente, não vamos fazer isso. Quando você for escolher uma música em inglês, uma música em francês, uma música em outro idioma. Vamos pesquisar. Dá um Googlezinho, né? Translator. Ver o que que tá falando ali naquela música pra gente escolher a letra certa. Letras que falem de amor, que falem de alegria, ou que falem de sonho. Ou que falem de família, ou que falem de coisas bonitas e boas. Até pra ter uma... Até pra ter uma... Uma história, né? Compôr aquela história do momento, né? Tem alguém falando, área, concertos e eu. Então, assim... Vamos prestar atenção na letra, certo? Do que a gente vai cantar. Algumas igrejas, elas não permitem que você leve certo tipo de repertório. Então, é bom você, quando você escolher, fechar o repertório. Primeiro, como eu falei, né? Fecha o artista que você quer pro seu casamento. Ai, eu quero aquele cantor. Eu quero aquela cantora. Eu quero aquele grupo, ou que você já viu em outro casamento, ou que você pesquisou nas redes sociais. Não só uma voz bonita. Não só instrumentistas bons e responsáveis. Mas também o histórico da empresa. Se é uma empresa responsável. Se é uma pessoa que ela tem o respeito pelo seu sonho. Certo? Então, preste atenção quando você for contratar um artista. Tem artistas maravilhosos em todas as cidades. Tem pessoas que tem carreiras mais longas e que, se você for pesquisar o histórico dessas pessoas, elas são pessoas que são muito elogiadas. Então, busca referências dos artistas. Não vai por preço. Não vai só naquela feira de noiva, com uma pessoa que você nunca viu na vida, que não tem referência, que tá fazendo mais barato. Pensa no seu dia. Se você quer alguém desafinando. Se você quer uma pessoa cantando um idioma, qualquer coisa. Tipo, como é que as meninas do carnaval falam do... Sebrutheus, né? Your Bluetooth. As meninas falam Sebrutheus, não sei o quê. Então, a pessoa cantando uma coisa assim no seu casamento. Já pensou? Não combina com o seu grande dia, gente. Não combina. Então, preste atenção no profissional. Fecha logo com esse profissional, quando você tiver a data, pra você garantir que esse profissional vai cantar no seu dia. Uma pessoa que tenha respeito pelo seu sonho, que vai levar os melhores instrumentistas, que vai cantar com carinho, que vai escolher o repertório junto com você, e que não vai tentar empurrar na tua goela músicas que não tem nada a ver, só porque já tá ensaiadinho, né? Então, preste atenção nisso. Então, primeiro ponto. Profissional. Ok? Isso a gente tinha falado, comentaram algumas pessoas agora, eu tô repetindo, porque isso realmente é muito, muito, muito importante, o profissional que vocês estão escolhendo. Agora, voltando pra igreja, terminou de escolher o repertório, dá uma olhadinha na igreja pra ver se eles aceitam algumas músicas, se tem algum problema, né? Se não, dá uma reorganizada no repertório pra poder ficar tudo direitinho, e o padre também ficar feliz, né? O pastor também ficar feliz, dependendo de onde você for casar, né? Aí você vai me perguntar, tá, então, Ana, mas como é que eu vou escolher esse repertório? Ai, meu Deus do céu. São tantas músicas, é tanta coisa. E pro casamento, gente, é o vestido, tem que combinar. Ah, eu tô ficando louca. Não faz a Bridezilla, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos escolher essas músicas logo, vamos decidir logo essa questão do repertório, pra quando chegar perto do casamento, você tá tranquila com isso, ok? Vamos lá, eu tô aqui pra isso. Vamos lá. Oi, Maria. Oi, Ana Maria. Tudo bom, gente? O pessoal entrando aqui no Face, entrando aqui no Instagram, né? E a gente tá aqui falando sobre casamento na igreja, né? Porque aí, cada tipo de casamento, cada lugar que você vai casar, tem uma trilha diferente, né? Filme de terror tem uma trilha. Filme de aventura tem uma trilha. Casamento tem uma trilha, né? Casamento na praia tem outra trilha. Casamento na igreja tem outra trilha. Tudo isso a gente vai montar. Vamos conversar aqui. E vamos chegar nessas dúvidas, tá bom? Podem perguntar, gente. Podem, se tiver alguma dúvida, vocês podem dizer. Ou algum assunto que vocês queiram conversar. Alguma coisa que vocês acham que eu não fale. A gente vai falando sobre isso. Então, vou casar na igreja. E você sabe que normalmente é a igreja. Vamos falar da igreja católica. Que é a idealização de muitas das meninas, né? Casado, vestido de noiva. Velho Grinalda na igreja. Escolhe o padre, escolhe tudo. Então, a igreja, ela tem... Oi, Vitória, tudo bom? Ela tem atos, né? E todo casamento, ele tem momentos. Cada momento tem uma música que você vai escolher. Né? Beijinhos pra vocês também. Tô vendo o coraçãozinho, sou lindo. Que fofo. E, dependendo do tamanho do seu casamento, duas coisas mais importantes pra gente conversar, pra montar essa trilha perfeita pro seu casamento, são que instrumentos eu vou escolher, tá? Qual é a formação adequada pra o meu casamento, pra o meu sonho, e quais são as músicas que eu vou colocar em cada momento do meu sonho, e como vai ser o arranjo. Três coisas importantes. A gente vai falar sobre essas três coisas. Eu vou destrinchar tudo direitinho, tá bom? Então, começando, que eu falei. Que instrumentos eu vou escolher para o meu casamento? Ai, meu Deus do céu. E agora? Não sei. O que eu acho bonito? Como é? Então, assim. Eu vou dar uma dica pra vocês. Se você não tem noção do que você vai pedir de instrumento pro seu casamento, existe uma formação que ela é sem erro pra qualquer tamanho de casamento. Um casamento grande, um casamento pequeno, né? Pra muitos convidados. Um mini wedding ou um casamento maior. Tem uma estrutura básica que ela é sempre acerto, tá bom? Então, em cima dessa estrutura é que eu vou ver. Se eu quero uma coisa mais grandiosa, né? Se o meu casamento é aquela coisa que eu quero que seja... E que tenha, além do som, da qualidade sonora, eu quero uma qualidade visual, por exemplo, a gente vai acrescentando instrumentos. E se eu quero um casamento que ele é mais minimalista, um mini weddingzinho, são poucos convidados, é um lugar pequeno, a gente vai fazer uma formação básica que não fique pobre, que fique rica. Porque todo casamento a gente quer que a música seja rica, né? Então, antes de falar de estilo... Opa, eu vou pro lado e saio aqui. Antes de falar de estilo, porque cada noivo tem o seu estilo, vamos falar de instrumentos. Ok? Joinha pra vocês também. A Cândida e o Max, beijinhos, chegaram agora, né? Estamos falando sobre quais os instrumentos, quais a orquestração que eu vou escolher pro meu casamento, pra ter a trilha perfeita pro meu grande dia. Oi, Angela e Cristina, tudo bom? Oi, gente. Então, quais são os instrumentos? Voltando. Uma formação básica, se você quer aquele momento, mas ele serve tanto pro clássico, como ele serve pra uma coisa um pouco mais pop. Não tem erro, gente. Eu não sei, eu quero básico. Então, o que eu vou fazer? Piano, né? Ou um teclado. Um piano elétrico, que eu acho melhor. Digamos que esse é o básico, tá? Um piano elétrico, um quarteto de cordas, que são dois violinos, uma viola e um violonchelo. Violino é aquele instrumento que parece com a voz humana, né? Que todo mundo conhece. A viola é um pouquinho maior e tem um som um pouquinho mais grave. E o cello é aquele maior rosão, aquele grandão que Villa-Lobos fazia orquestrações lindas e maravilhosas e tudo mais. Então, um quarteto, então quatro cordas, um piano elétrico. E cantores, né? Básico. Dois cantores, um homem e uma mulher, né? Isso é uma formação básica, porque aí, enquanto um canta, o outro faz segunda voz. Ou uma voz masculina, uma voz feminina, com duetos, né? Isso é uma coisa que... Oi, Luciana, tudo bom? Luciana acabou de entrar aqui no Insta. E a Ana Cristina também. A Ângela. Ai, já dei. Oi, pra Ângela. Então, piano, quarteto de cordas, dois cantores, um casal. E uma percussão. Uma percussão pra fazer aqueles... Dar efeitos, né? Ou fazer uma música mais pop. Então, essa formação, se você tá com dúvida, e ela serve pra praticamente todos os tipos de casamento. Ok? E fica super bonito. Fica um som cheio. Um som bacana, né? E vai dar conta. Certo? Vai dar conta. Agora, se você quer seu casamento, ele vai ser uma coisa maior pra muita gente. E além do som, além da qualidade sonora, eu quero impacto visual. Ok? Digamos que eu tenha um casamento muito grande, com muita gente, mais de 300 pessoas, mais de 500 pessoas, e eu quero, tipo, causar. Cheguei, quero que as pessoas entrem e falam Caramba! Nossa! Então, o que você vai fazer? Essa formação básica que eu te dei, e a gente vai colocando mais coisas. A gente coloca um coro, por exemplo, de oito vozes. Né? Então, além dos dois cantores, dois solistas, eu tenho um coro lindo. Quatro vozes, fica show de bola. Oito vozes, fica uma coisa imensa. E aí, óbvio, se você for fazer, colocar, em vez de um quarteto de cordas, dobrar e fazer um octeto de cordas, transformar, tipo, em uma orquestra, uma mini-orquestra, e a gente coloca os trompetes, as clarinadas. Então, você gosta... Oi, Gisele! Tudo bom? Linda! Então, vocês querem... Você faz questão da clarinada? Você quer que a noiva seja anunciada pelo trompete? Então, você coloca dois trompetes, aí você escolhe se você quer que ele fique lá em cima, se você quer o impacto visual, colocar a bandeirinha e fazer a entrada antes da noiva. Então, tudo depende do seu estilo. Pensa nisso. Se imagina entrando. Entendeu? É importante pra você ter essa anunciação? Então, você põe a clarinada. Ok? Você é um pouquinho mais discreta? Não, não quero a clarinada. Então, você não contrata os trompetes. Entendeu? E aí, você... Então, quarteto ou octeto vocal, um coro, né? Mais octeto de cordas, oito cordas, muitos violinos, muitas violas, bota um contrabaixo, que é aquele grande, né? Aquele enorme violinozão, né? Que algumas pessoas falam. E mais a percussão e as flautas também. Se você quiser fazer uma orquestra no seu casamento. Agora, gente, você vai fazer um casamento enorme, vai contratar uma orquestra pro seu casamento. Então, eu vou dar mais uma dica. Se o seu casamento é grande, faça um palquinho pra que as pessoas possam ver essa orquestra. Ou coloque num lugar onde ela seja vista. E ao invés de um piano elétrico, você coloca um piano de cauda, por exemplo, isso tem que ser visto. Porque se você contrata uma orquestra pro seu casamento, ela é uma atração. Entendeu? Então, não põe ela tão escondidinha. Coloca pras pessoas verem que você tá investindo na música, que você tá investindo nesse som no seu casamento. Principalmente pra aquelas pessoas que vão casar num buffet, por exemplo. É um buffet grande, né? E convidaram muitas pessoas. Põe o seu altar, o seu juiz, aquela pessoa, e coloca um palco assim ao lado com toda a sua orquestra pra todo mundo ver a imponência do que você tá contratando. Porque quem contrata um som assim muito grande, ela... É porque quer essa imponência. Quer mostrar também o que você valoriza, a música valoriza, a estética também, né? Porque é muito lindo você ver uma orquestra, né? Mas... Vamos conversar agora. Então tá. Quer uma orquestra grande? Bota um palquinho pra ela aparecer. Ok? Não esconde a orquestra. E... Mas digamos que eu quero um casamento e eu vou escolher aquele som, aqueles instrumentos. Oi, Núcia. Oi, Verislene. Tudo bem? A Gisele dizendo Oi, Nana. Ótimas dicas. Muito sucesso pra vocês. Obrigada. Pra você também, viu? Tô te acompanhando nas redes sociais. Linda e maravilhosa. A Rosa entrou. Oi, Rosa. Tudo bom? Então, digamos que eu vou contratar a instrumentação que é Acerto Sempre. Tem um som bonito e ela é aquela que eu te falei, a básica, né? As quatro cordas, né? Dois violinos. Oi, Patrick. Tudo bom? Dois violinos, uma viola e um cello. O piano. Né? Lembrando que se eu quero que ele apareça, eu contrato o piano de cauda. Se eu quero só o som, um piano elétrico tá ótimo. Diminui bastante os custos, né? Pra quem tá querendo economizar. Você quer economizar, não economiza em qualidade. Ok? Vamos combinar isso, tá bom? Empresa boa, cantores maravilhosos e instrumentistas muito competentes, tá? Talentosos e tudo mais. Patrick dizendo, Oi, esperando outro show de vocês. Depois eu vou falar um pouquinho da agenda, tá? Onde é que a gente vai se apresentar, pra quem quiser acompanhar, viu, Patrick? Então, vou contratar um quarteto de cordas, o piano e a percussão e dois cantores, ou bota mais um cantor, três cantores, ou dois cantores e um coro de quatro vozes. Depende do que você tá querendo pro seu casamento, tá bom? E aí eu contratei essa formação básica pra igreja, ela é perfeita, perfeita. Se você realmente quiser economizar um pouco em dinheiro, mas não em qualidade, essa é a formação mínima que eu aconselho, se você vai casar na igreja, que vai fazer um som lindo, né? E vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. E aí eu contrato esses instrumentos, vê a empresa de som também, na hora que você for contratar, vê se os artistas, se a empresa que você tá contratando vai levar o som, ou se você vai ter que contratar por fora, porque pra não ter surpresa, né, de o som não estar no seu contrato, tipo, bons microfones, boa caixa de som, uma coisa que é pra... Não adianta ser um artista maravilhoso e o microfone tá bugado. Você dizer, não, pode deixar que eu contrato a empresa qualquer de som ou o som da igreja mesmo. Não adianta você contratar o Michael Bublé pra cantar no seu casamento e o microfone e a caixa de som tá... Estourada, gente. Não adianta. É um desperdício e uma perda de dinheiro, né? Então, outra coisa que não pode economizar é com a qualidade de som. Veja, caso você contrate artistas que não vão levar o som, procure uma empresa de som confiável, de qualidade, ok? Ok? Normalmente, se você contrata já a empresa e o som, sai até mais barato, né? Pessoal da DVM Filmes que entrou, né? Então, isso é importante, tá bom? De verificar. Aí, voltamos pra essa sem erro, né? Que eu te falei, acerto essa formação, que é uma formação básica, vai aumentando mais coisas, vai diminuindo de acordo com o seu casamento. Então, na igreja, que geralmente é uma coisa mais clássica, essa é a formação que a gente faz mais, e aí mais convidados põe mais coisas. Eu vou repetindo, porque as pessoas vão entrando, né? E aí a gente vai voltando, fazendo tipo uma revisão. E, agora sim, casamento na praia, por exemplo. Muita gente tá fazendo casamento na praia. O casamento na praia, normalmente ele é mais despojado, ele é mais leve. Então, tem instrumentos que casam muito bem. Por exemplo, violão, fica muito legal no casamento na praia. Perfeito até se você quiser um ukulele, né? Aquele violãozinho havaiano, que ele fica um som muito lindo. Você pode fazer alguma coisa com arranjos de surf music, pegando mesmo a música que você gosta, e aí você contrata a empresa que vai cantar, né? Pra fazer os arranjos adequados pra... 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 o casamento na praia, né? Então, a gente fez um casamento lindo na praia, em que a noiva... Eu não vou falar o nome das noivas e dos noivos, porque eu não peguei a autorização, tá? Mas se você estiver assistindo a gente, que a gente já viu que tem noivinha nossa aqui, se você estiver assistindo e quiser dizer fui eu, entendeu? Então, esse é o meu casamento, que a gente fechou. Pode falar, tá bom? Mas eu não vou falar o nome, porque, né? Eu não liguei pra pedir. Mas a gente fez de um casal muito fofo, que foi casar na praia, e ela gostava muito da Disney. E, normalmente, quando as pessoas gostam muito da Disney, elas acabam procurando a gente, porque eu sou apaixonada pela Disney, eu tenho uma história na Disney, eu sou a dubladora oficial da Cinderela, nos desenhos animados da Disney. Então, se você for assistir, e aí você escuta a Cinderela cantando, então sou eu, né? E no... Princesas de pijama, Princesas no gelo, tudo isso onde aparecer a Cinderela, sempre sou eu que tô cantando. E aí... E tem toda essa história que eu cantava comigo, que aí eu sou muito apaixonada pela Disney, né? Conheço todo o repertório, e canto isso desde que eu nasci, né? Nem falava, já cantava... Ou canta Roshinou, Ah! Então, normalmente, quando a gente tem uma noiva ou um noivo que são... Oi, Jocelyn, tudo bom? Que são apaixonados pela Disney, eles acabam procurando a gente, né? Pra poder fazer o repertório. E essa noiva, ela era apaixonada pela Disney. Então... E ela ia casar na praia. Aí o que a gente fez? A gente fez quase todas as músicas eram da Disney, e a gente levou uma instrumentação bem despojada. A gente levou o ukulele, né? O violãozinho havaiano. Levou o violão, levou o baixo, fez uma orquestração que ficou uma coisa assim, bem delicada e parecendo surf music. Entendeu? Então, como por exemplo, Somewhere Over the Rainbow, aquela música do Mágico Jaws, né? Que é... Somewhere over the rainbow, way up high. Ela fez a versão, ela queria entrar, o celebrante, né? Entrar com a música, com essa música, mas naquela versão do havaiano, né? Então, ela... A gente fez com o ukulele, tudo bonitinho, fazendo... Uh... 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 Somewhere over the rainbow... Essa é uma música que ela já é bastante conhecida de surf music. E todas as outras músicas, os padrinhos entraram com Toy Story. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Então, assim, todas as músicas foram da Disney, mas o arranjo foi feito especialmente para o casamento, com a instrumentação de surf music. E ficou tão legal, ficou tão bonito. Foi ao pôr do sol, e ficou tudo a ver com esse casal, que queria muito casar na praia, e que tinha essa pegada, entendeu? Praiana. Então, foi uma coisa altamente personalizada, e que ficou... É... Ficou um sonho, né? Então, é... Se você vai fazer um casamento diferente, a sua instrumentação é diferente, né? Então, ou você procura uma empresa que está acostumada a fazer casamentos na praia, ou você procura um grupo que tem um arranjador, a gente tem, e você... Que faça os arranjos personalizados para o seu tipo de casamento. Então, como casamento no jardim, na fazenda, esse você tem mais liberdade de escolher o repertório, porque não é tão... Não tem os atos litúrgicos, não tem que ter essa autorização da igreja, essa coisa, porque é campo, né? É fazenda, ou até mesmo aquele jardim, ou se você vai casar no buffet, você tem uma liberdade maior, né? De escolher o repertório. E... E aí... Essa coisa... Se você é uma pessoa que não gosta de fazer as coisas iguais a todo mundo, né? Que você gosta de fazer coisas diferentes e exclusivas, investe nisso na música. Investe em arranjos exclusivos para você. Certo? Numa instrumentação. Teve uma noiva que ela entrou com a marcha nupcial tocada na guitarra, porque ela gostava muito de rock. Entendeu? Então... Oi, Madison. Tudo bem? É... Então... É... Vê... Então você tem que ver o que que eu gosto, tá? Eu sou uma noiva mais tradicional, eu quero aquela coisa realmente... É... Que tá na tendência. Então faz aquela instrumentação que eu te disse, né? O mínimo pra ficar bem lindo. Quarteto de cordas. Piano. Um casal de cantores. Percussão. Ok? Quero clarinada. Contrato. Trompete. Não quero clarinada. Já tá ótimo. Eu sou uma noiva tradicional. Eu sou uma noiva que eu gosto de coisas diferentes. Ou meu noivo. Ou a gente é um casal geek. Gente, a gente fez um casamento de um casal geek que foi muito legal. Muito legal. Os padrinhos entraram com Star Wars. Sabe? Foi um casamento no buffet. Então eles tinham essa liberdade. É... Eles quiseram um coro de vozes. E a gente fez uma... É... Pegou músicas de rock e cantou de uma forma mais clássica. Ficou incrível. Porque eles queriam músicas diferentes. Tem muita gente lá em São Paulo que tá casando com... Entrando os padrinhos com o... O... É... Como é? A Guerra dos Tronos. Não. É? Ai, gente. Me fala aí. Eu esqueci agora. Do... Do... Daquele seriado. Quem assiste o seriado? Da... Das Famílias. Dos Targaryen. Oi, Kalyane. Daqui a pouco eu lembro. Tá bom? Então tem gente entrando. Só que entra com a... Pam, pam, nananam, pam. Aquela música super imponente. Eu já imagino que vai entrar um dragão voando. E vai fazer aquela... Aquela cena teatral. Porque eu sou dessas. Eu sou do teatro. Games of Thrones. É o Guerra dos Tronos. Games of Thrones. Aqui. A área de concertos e produções artísticas me ajudando. Isso. O Madison também. Oi. Oi, Kalyane. Tudo bom? Então. Tem muita gente lá em São Paulo que tá colocando os padrinhos pra entrar com o Games of Thrones. Né? Que é uma música bem imponente. Né? Se você é um... Se você gosta de seriado, tá valendo, gente. Faz parte da sua história. Entra com o Games of Thrones. Se você não conhece, imagina que vai entrar um dragão ali. Né? Como alguns casamentos que eu cantei lá em São Paulo. Que as pessoas entravam com... É... 2001 Odisseia. No espaço. Eu achava um pouco estranho. Né? Eu imaginava que ia entrar aquele macaco fazendo... Tum, 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 né? Aquele... Mas... Mas é uma música super imponente. Fazia um super impacto. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Se é isso que você quer. Se você quer só uma música de impacto. E o... O... O conteúdo. Do que aquela música tá falando. Não te importa. O importante é que causa alguma coisa nas pessoas. Se você quer causar, né? Mas cuidado pra você não entrar. Porque o grupo te... É... O... A empresa que você contratou. Te mostra uma música bacana. Como... Como da Odisseia, né? É... Pam, 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 pam. Ela tem um impacto muito grande. Vai causar. Agora vê se... Você tem que saber que essa é a cena. Que os macacos estão lá quebrando os ossos. Fazendo fogo. Se é isso que você quer. Entendeu? Se fosse não te importar. E somente o impacto... É... Que ela causa. Tá valendo. Entendeu? Mas contanto que você esteja sabendo o que você tá colocando no seu casamento. Né? E... É... E aí voltando pros casamentos personalizados. Os casamentos diferentes. É... Chegou pra gente... Uma... Uma noiva... Muito fofa. Muito querida. Né? Normalmente quem vem conversar com a gente são as noivas. Os noivos eles... Tipo... É... A noiva fala assim... Aham... Senta lá Cláudia. E ela escolhe tudo, né? E... E... E aí... Às vezes os noivos chegam no final. Mas normalmente a gente conversa com as noivas. Com as mães. Com as sogras. Com as mulheres, né? E aí chegou uma noiva. Com a mãe e a tia. E as três. Tinham ideias completamente diferentes musicais. Elas tinham gostos muito diferentes. A tia tinha um sonho absurdo. Porque ela era apaixonada por essa sobrinha. E tinha um sonho de fazer um casamento bem clássico. Com a música da noviça rebelde. Né? Que ela tinha entrado com essa música. Tinha sido lindo. É... Aquela do... Do... Climb every mountain. Climb every mountain. Forward every stream. Follow every rainbow. Till you find your dream. Que é uma música meio clássica, né? E ela que tinha esse sonho dessa música. A avó era religiosa. E queria uma coisa mais religiosa. E a noiva e o noivo, gente. Eles eram muito alternativos. Eles gostavam de músicas... É... É... Música... Bem alternativa. Então, como é... Aí chegaram os três, né? A tia empolgadíssima. Com o clássico. A avó querendo uma coisa mais... Mais até operística e tudo mais. E a noiva, tipo assim, ó. Não, gente. Eu não quero isso. Ai, meu Deus. Não tem nada a ver comigo. Aí o que a gente fez? Vamos deixar todos felizes. Né? A gente decidiu... Colocar a Climb every mountain na entrada da tia que queria entrar com essa música da avó. Né? Que elas queriam. E a gente chegou a um consenso. A gente criou uma coisa bem personalizada. A gente... Vamos deixar os noivos escolherem as músicas que eles gostam. As músicas mais alternativas. O gosto deles. Porque é o casamento deles. É o dia deles. Mas... Vamos fazer uma instrumentação clássica? Que aí você vai agradar a tia, a avó. É... Os parentes mais tradicionais. Né? Fica uma coisa mais solene. E a gente faz essas músicas com esse arranjo. Então, o que a gente fez? Primeiro, botou uma orquestra cheia. Pra poder dar essa... Essa... Esse tom clássico. Colocou um coro de oito vozes. Fazendo aberturas e arranjos exclusivos. Das músicas alternativas dos noivos. Gente, ficou lindo. Todo mundo ficou feliz. Entendeu? Então, é o seu dia. Se abra pra fazer, pra realizar o seu sonho. As suas músicas são importantes. É o seu momento. Pega aquela música que vocês se conheceram. Você tá com o amor da sua vida, gente. Você tem a sua trilha sonora. Entendeu? Ah, mas eu não sei. Eu não faço ideia. Ai, meu Deus. Eu não tenho a minha trilha sonora. Ai, muita coisa pra me preocupar. Ok. Converse com o profissional. Tem algumas músicas que são coringa. Que são chave. Tá? Esse profissional... Ele vai ter muita paciência de sentar com você. Pra vocês chegarem nessas músicas que vocês gostam. Entendeu? Ah, e essa eu acho bonita. Ah, não sei. Me sugere aí. E aí, tem umas sugestões. Você vai. Vai chegando ali. Se você realmente não é uma pessoa que tenha... Ou então, por exemplo. Ai, gente. Eu sou muito apreciadora de forró e sertanejo. Eu só gosto de forró e sertanejo. Bom. Se você vai casar na igreja. Você não vai botar forró e sertanejo na sua cerimônia. Combinado? O Madison. Tô me sentindo assistindo àqueles programas de casamento da Discovery Home and Health. Amo. Ai, que bom. Bom, Madison. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá certo? Todo mundo. Se tiver alguma dúvida. Eu tô falando, falando, falando. Daqui a pouquinho eu vou... A gente vai terminar. E aí, a gente pode até voltar. Fazer uma outra live. E se tiver dúvida, me escreve. Tá bom? Manda mensagem. A gente tira essas dúvidas. E vamos... O importante é a gente escolher, né? Chegar na trilha perfeita pro casamento. Então, eu tava falando sobre forró e sertanejo. Então, vocês dois são um casal que adora forró, adora sertanejo. Adora pagode, né? Vocês gostam desse tipo de música pra dançar e tudo mais. Adora safadão. Gosta das... Das... Das irmãs lá. Então, assim. Pega essas músicas e joga na sua festa. Ok? Vamos dançar. Agora, não adianta você entrar... Entrar o seu noivo, né? E aí vai. Tô namorando todo mundo. 99% anjo. Perfeito? Não, não vai, né, gente? Se você vai casar na igreja, não vai ser essa trilha que... Escuta o que eu tô falando. Tá certo? Cuidado com modismo. Tá? Então, você vai pegar os padrinhos. Ah, gente. Mas as minhas... As minhas madrinhas, elas adoram a Anitta. A Anitta é a cara delas. Se a Anitta for uma coisa do tipo assim... Que marca mesmo... Tipo, todas vocês se conheceram no camarim da Anitta. A Anitta é a madrinha de vocês. Aí, ok. A música da Anitta vai ter um significado pras madrinhas entrarem. Mas se não, gente... Imagina você assistindo o seu vídeo daqui a 20 anos. Que a gente espera que o casamento dure pra sempre, né? Que vocês sejam felizes. E que daqui a 20 anos vocês estão mostrando pros filhos o casamento de vocês. E aí entra aquela música da modinha. Que ninguém lembra mais. Que não marcou. Que não tem uma melodia rica. Que não tem uma letra bonita. Tem certas músicas que elas são imortais. Que o tempo passa. E elas continuam sendo lindas e perfeitas. E tem aquelas que estão ali na mídia porque tá fazendo sucesso. Então, você não vai botar uma música dessa no seu casamento. Ok? Você vai botar no baile. Na festa. Pra dançar. Pra cair até o chão. Pra beber. Pra o que for. Mas não na cerimônia. Ok, gente? Combinado? Por favor. Então, eu amo forró e amo sertanejo. Dica. Vai pra cerimônia. Ou, não, não esquece. Vai pro baile. Combinado, né? E aí, tem algumas músicas que elas marcam eras. E as pessoas falam, nossa, essa música é muito batida. Ok? Aí você pensa. Eu sou uma noiva tradicional que eu quero uma coisa tendência ou uma coisa que tá todo mundo fazendo. Não vai ter erro, porque afinal, se você for uma música, por exemplo, se você for sair com I Wanna Marry You do Bruno Mars. Então, assim, I think I wanna marry you. É uma música alegre. Todo mundo tá saindo com ela. Ela é batida, sim. Como também ela é batida, é batida o... São músicas que já faz décadas, tá todo mundo saindo com essas músicas, né? Mas não, não tem erro. As letras são adequadas, a música é bacana. Não tem erro. Não vai marcar negativamente o seu casamento se você optar por músicas que todo mundo tá casando. Aí vai do seu gosto. Do que que você quer. Agora, se você é uma noiva criativa e se a criatividade é importante, você vai escolher uma outra música feliz pra sua saída. Que não seja... Como, por exemplo, a gente sabe que quase todos os casamentos dos anos 90 tinha aquela música do Fantasma da Ópera. Que é uma música linda, maravilhosa. Mas que todos os casamentos dos anos 90, eu lembro, eu criança sendo da minha. Todo casamento tinha. Say you love me every waking moment. Era até em português, na voz do Emílio Santiago, né? Vem comigo, meu amado amigo. Todos os casamentos tinham, né? Então, essa música é uma música batida? É. É uma música datada? É sim. Porque ela data muito os casamentos dos anos 90. É uma música que se tocar no meu casamento vai estragar no casamento? Não. A música é linda. Depende do seu gosto. Ok? Então, vamos lá. Pra quem vai casar no... A gente já falou da instrumentação, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre instrumento, sobre qual... Que formação musical eu vou escolher pro meu casamento? Pode perguntar, ok? Alguém tem alguma dúvida? Pra gente falar sobre isso? Porque eu vou passar agora pro repertório. Posso? Bom, se alguém tiver também, pode me escrever depois que eu respondo, tá certo? Então, vamos lá. Repertório. É como escolher um repertório perfeito pro meu casamento. Um. Já fechei com os meus artistas favoritos. Porque são eles que eu faço questão no meu casamento. Que eu já pesquisei. Já ouvi. Vi que são afinados. Que sabem cantar no idioma. Pelo... Não sabe... Nem... Pode não saber falar francês. Mas a pronúncia vai ficar boa porque eles vão estudar. Vão ter respeito pelo meu casamento. E vão estudar as músicas. E cantar com a pronúncia perfeita. O som tá maravilhoso. Já fechei com o som. A equipe é ótima. E já tá... Isso já tá tudo pronto. Já escolhi a formação. Né? Musical. Se vai ser na praia. Com o kulele. Uma coisa mais... Mais soltinha. Se vai ser no campo. É... Se vai ser... É... No buffet. Eu que sou mais rock'n'roll. Eu quero guitarra. E quero distorção. Se vai ser bem pop. Então eu quero uma percussão massa. Uma bateria e tudo mais. Se é mais clássico. Se eu quero coro. Se eu não quero. Se eu quero a clarinada. Ou se eu não... Ou se eu quero uma entrada mais... Mais suave. Pra mim. Então tudo isso a gente já... Olá! Oi, Tony! Tudo bom? É... A gente já escolheu. Ok? E agora vamos falar um pouquinho de... Repertório. Ah! Eu tô recebendo... Coraçõezinhos do Leandro. Né? Aqui tô vendo. O Leandro é o meu amor. Nós nos casamos. No campo. E na igrejinha. Foi tudo lindo. Escolhemos a nossa trilha. Todas a... Escolhemos um couro. O... O... As meninas estavam todas com flor no cabelo. Porque era... Era... Eu pedi, né? Que elas tivessem com... Um figurino que fosse adequado. Então elas com flores no cabelo. Todas com vestidos esvoçantes. As meninas do couro. Eu tô falando, meu amor. Oi, Leandro. Eu te amo. Quer casar de novo comigo? Vamos escolher de novo a trilha? Perfeita? Pro nosso... A gente casou no religioso. E casou no ecumênio. Que não casou no civil, hein, meu amor? Vamos fazer o nosso civil. E vamos escolher a trilha sonora perfeita. Pra... Pra... Oficialização. Pela justiça do nosso casamento, né? Então... Agora vamos falar um pouquinho de repertório. Normalmente, em Fortaleza, a gente tem uma estrutura de casamento. Eu já vi que em São Paulo é uma estrutura parecida. Só muda alguma entrada, né? Muda como os padrinhos ficam. Muda os comprimentos e tudo mais. Então, vamos anotar. Eu preciso que vocês peguem uma caneta e um papel. Pra vocês poderem anotar a ordem, normalmente, das músicas. E a gente vai falar... Olha o Leandro falando aqui pra mim. Eu pedi ele em casamento aqui na frente de todo mundo, né? Casamento oficial, no civil. E ele falou, só se for com a área concertos. Olha aí. Então, a área concertos, produções artísticas da nossa empresa. A gente canta em casamento. E aí eu vou contratar a área concertos pra cantar no nosso casamento civil, meu amor. Pode deixar. Mas a gente tem que escolher a trilha perfeita, viu? E, então, enquanto vocês pegam papel, caneta, lápis, alguma coisa pra gente poder anotar e conversar um pouco sobre o repertório. Eu vou falar um pouquinho. Vou falar sobre uma promoção aqui, né? Já que tô falando da área concertos. Quem estiver assistindo essa live, ela vai ficar disponível depois, tá certo? E aí dá pra vocês assistirem. Quem não estiver aqui agora, dá pra assistir depois. Quem assistir a live, depois fala com a gente. Coloca a hashtag. Vamos fazer hashtag trilha perfeita pro meu casamento, ok? É uma hashtag bem grande, porque eu quero ver o que vocês realmente assistiram. Então, hashtag trilha perfeita para o meu casamento, ok? Entre em contato com a gente, coloca essa hashtag pra provar que vocês assistiram. E se vocês pedirem orçamento pro casamento de vocês, até o final de... Vamos colocar até o final de março, né? Que a gente tá começando aqui. A gente vai dar um desconto super especial pra quem fechar a trilha perfeita com a gente da área concertos. E vai ganhar ainda um presente. Um presente nosso, vocês vão amar esse presente que a gente vai dar, ok? Mas só pra quem entrar em contato com a gente, pra gente conversar sobre orçamento, pro casamento. Colocando a hashtag, tá bom? Trilha perfeita pro meu casamento. Área concertos, ok? Então, todo mundo já pegou? Papel, caneta ou lápis? Oi, Marjorie, tudo bom? Marjorie acabou de entrar. A gente já falou sobre a instrumentação perfeita pro casamento. Agora a gente fala sobre repertório. Pedir pra todo mundo pegar papel e caneta. E acabei de lançar uma promoção muito legal. E depois a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Então, até pode falar pras amigas que vão casar. Pra prima, pro primo, pros parentes. Quem você conhecer que vai casar, avisa que essa live vai estar disponível pra assistir. Pra tirar essas dúvidas. E aí, entra que até o final de março, se você assistir, entrar em contato com a gente, com a hashtag Trilha Sonora Perfeita pro meu casamento. A gente vai dar uma promoção muito especial pra quem fechar com a gente. E um presente maravilhoso, inesquecível, que todo mundo vai comentar, que só vai dar o que falar. Tá certo? Então, voltando. Casamento na igreja, normalmente, tem uma ordem, certo? De músicas. Então, anota, vamos anotar comigo qual é essa ordem e a gente fala um pouquinho sobre que estilo de música escolher em cada ato do casamento. Ok? Lembrando que se o seu casamento é um casamento civil, ou ele é na praia, ou ele é no buffet, ou ele vai ser no campo, ou vai ser no jardim, a gente segue mais ou menos essa ordem, com um pouquinho mais de liberdade, a gente só vai tirar as músicas litúrgicas. Ok? Então, também, se é um casamento gospel, um casamento evangélico, você vai escolher as músicas gospel. E um casamento católico, normalmente, existem músicas que já estão pré-estabelecidas, a gente vai pegar naquela lista das músicas da igreja. A que você gosta mais, a que é mais bonita. Ok? Isidoro acabou de entrar. Beijinho pra Isidoro. Vamos falar agora de repertório. Então, vamos começar com, no geral. Patrick. Oi, Patrick. O Patrick voltou. Patrick, você voltou na hora que a gente vai falar de repertório. Então, normalmente, existe um canto de entrada, que vai começar o seu casamento. Ok? Tá todo mundo lá, já, cerimonialista. Gente, por favor, lembre de contratar cerimonialistas maravilhosos. Ok? Isso é muito importante. Eu não vou falar de nenhum. Tem pessoas que eu amo, e que já fizeram eventos meus, nossa, que ficaram perfeitos. E teve eventos que eu fiz sem cerimonialista, e que não foram perfeitos. Então, eu aconselho que você também foque nisso, ok? Procure cerimonialistas. Não economize, pelo amor de Deus. Procure a gente com referência. Tem gente no mercado há muito tempo. Tem gente que até nem tá há tanto tempo, mas que é muito competente. Então, mais uma dica. Pra ter a trilha sonora perfeita, também é importante ter o cerimonialista perfeito. Porque é ela que vai organizar tudo. Ok? Controle e consultoria entrou. Ah, a Keliane falou aqui. Que live bacana, pra quem não sabe como organizar a música da sua festa, é muito importante. Sim, pois é. Se tiver alguma dúvida, volta a entrar em contato com a gente. Ou procura profissionais maravilhosos. Existem profissionais incríveis no Brasil inteiro, aqui em Fortaleza, em qualquer canto. Procura esses, tá? Os maravilhosos. Porque você é uma pessoa maravilhosa. O seu casamento vai ser maravilhoso. Então, você merece pessoas maravilhosas. Ok? Ai, meu Deus, mas o fulano cobra muito caro. Ah, não sei o quê. Contrata logo e parcela até o dia do casamento. É super flexível. Entendeu? Você sabe, vou casar daqui a um ano, daqui a dois anos. Contrata logo a música e vai parcelando. Vai dissolvendo isso. Ou, eu não sei quando eu vou casar, vai logo fazer uma poupança, sabe? Separa aquele... Aquela... Tipo, eu vou pra balada toda semana. Vai só duas vezes. As outras duas você guarda, faz aquela poupança pra música do seu casamento, né? Porque vamos escolher aquele cantor e aquela cantora que são maravilhosos. Porque é isso que você merece. Ok? Combinado, né? Eu vou voltar sempre pra falar isso. Tá certo? Que é uma dica. Não adianta você querer um casamento perfeito e você não ter uma música maravilhosa, uma música perfeita. Ok, gente? Bom, vamos lá, repertório. Todo mundo está já organizadinho. A cerimonialista ou cerimonialista, a equipe de cerimonial já organizou todo mundo. E aí, existe um canto de entrada. Você escolhe uma música que seja bonita, né? Essa música, normalmente, ela é livre. Pra dizer que o seu casamento começou. Seja na igreja, seja no campo, seja na praia. Seu casamento começou com música. Como filme, né? Tá lá o letreirinho, começa com música. Então, escolhe uma música. Que música eu vou escolher? Ah, gente, uma música bonita. Ok? Uma música que você goste, que fale de amor. Uma música instrumental, digamos. Eu contratei aquela orquestra, então eu faço uma Jesus Alegria dos Homens. Ou uma música que você gosta, né? Que seja bacana. E aí, ou, às vezes, a cerimônia começa com a entrada do celebrante. Às vezes, o padre, ou o pastor, ou o juiz, ou a juíza, eles gostam de... Que bacana com essa voz, show, quando você cantou na minha irmã, Mônica. Ah, sim! Oi, Marjorie! Tudo bom? É verdade, a gente cantou lá no... É, faz pouquinho tempo. Que bom! Obrigada, viu? Então, a gente... Tô falando agora sobre o repertório. Então, aí, às vezes, o celebrante, né? Ele quer entrar, ele quer aquele momento também, né? E você quer... Ele quer aparecer, né? Tá ali. E aí, ele pode querer entrar com uma música. Que é a música de entrada. Que vai ser simplesmente pra anunciar pra todos. Gente, silêncio, que o casamento vai começar. Ok? Não é obrigatório, mas... De repente, se você começar com os padrinhos entrando... Alguém... Se a pessoa tá conversando aqui, tá conversando lá, você não tem essa música de entrada... Quando você vê, os padrinhos já estão na metade e você, né? Perdeu aquele início. Então, eu aconselho uma música de entrada. E aí... Depois da música de entrada, existe a entrada dos padrinhos. Ok? E aí, você vai escolher uma música para os padrinhos. Pode ser uma música que fale de amizade. Pode ser... Oi, Dudu. Ah, do Conde Gourmet. Olá, tudo bom? Entrou agora. Então, pode ser uma música que... Como eu falei no casamento daquele casal fofo que casou na praia. Que entrou com... Amigo, estou aqui. Que era um casamento Disney. Ou... Teve uma... Ah, teve uma noiva. Nossa, muito linda ela. Linda de viver. Que ela amava Beatles. Nossa, ela gostava muito de Beatles. E casou na igreja. Então, a gente fez, óbvio, arranjos, né? Com aquela instrumentação bem bonita que eu te falei. Com cordas. Arranjos especiais para o casamento dela. Das músicas dos Beatles. E aí, os padrinhos entraram com músicas dos Beatles. Músicas felizes. Músicas alegrinhas. Músicas que tenham a ver com a história dos seus amigos, né? Dos seus padrinhos, que são pessoas especiais. Se você tem poucos padrinhos, poucos casais, uma música é suficiente. Mas se você tem muitos padrinhos, acaba escolhendo duas músicas, tá? Porque às vezes, pra não ficar repetindo demais... Oi, Elisângela e Júnior. Oi, gente. Aí a Nara entrou. A Nara fez as fotos do nosso casamento, né? Então, tem uma música pra não ficar repetindo, sabe? Eu escolhi aquela música bacana pra entrada dos padrinhos. E aí, o casal Geek que casou, que entrou com Star Wars, né? E ficou muito bacana. Star Wars dá até uma música longa. Dá até pra ela ir repetindo. Mas, às vezes, se for uma música que tenha pouca letra, ou que seja uma música pequena, e se ficar repetindo, fica meio chato. Se tiver muitos padrinhos, certo? Então, ou de repente, se você tem uma música... Eu tenho poucos padrinhos, aí você passa uma música. Não tem problema, certo? E essa vai muito do seu estilo ou do estilo dos seus amigos. Tá bom? E aí, música dos padrinhos. A próxima é a entrada dos avós, né? Aí, vale você escolher uma música que os seus avós gostam, né? Uma música mais antiguinha. Ou, sei lá, um Roberto Carlos, se você tem músicas como É Grande Mamou Por Você, sei lá. Ou, se você não gosta disso, uma música mais... Frank Sinatra. Ou uma coisa mais... Que faça parte de um universo mais vintage. Né? Uma coisa mais antiguinha. É uma sugestão, né? A não ser que você tenha aquele seu repertório todo coeso, Todo Beatles ou Todo Disney. Aí, você vai... Você escolhe uma música que tem uma letra V, que tem a ver, né? E aí, depois dos avós, que é opcional, entram os pais trocados. Né? E aí, vai entrar os pais trocados. E também vale essa dica de você escolher uma música que tenha a ver com... Ou com a realização dos pais de estarem ali casando os filhos, né? É uma música feliz, uma música que fale de... Desse amor fraternal, desse amor paternal e maternal, né? Ou uma música que fale de família, ou uma música que emocione, porque esse é o momento de emocionar os pais, né? Os adultos, os mais velhos da festa. E aí, depois vai entrar o noivo. Então, anota. Depois dos pais trocados, entra o noivo. Isso, normalmente, em qualquer tipo de casamento, existe essa ordem. O noivo, às vezes, ele entra rápido, correndo, tá? Então, não adianta você escolher uma música muito longa, como pra página e dama, uma música grande, porque vai ser rapidinho. Então, escolhe aquela parte que você gosta mais, já marca, sabe? E, por favor, deixa o noivo escolher noivinhas, mamãezinhas das noivas, tias, madrinhas, principalmente a noiva. Essa não é a hora do sentar lá, Cláudia. Deixa o noivo escolher. Claro, que a gente dá um jeitinho, né? O noivo vai dizer, ah, mas eu quero entrar com 99% antes. Não. O mestre vai dizer, não. Você não vai entrar com essa música. Ok? Fechado? Mas deixa ele escolher uma música que ele gosta, que marca a história dele, a personalidade dele. E aí, você fala pro... Se for uma música muito nada a ver com o seu estilo, né? Se vocês tiverem estilos muito diferentes. Tinha um noivo que ele gostava... A noiva, ela gostava de um estilo, e ele gostava de Fábio Júnior. Ele era louco pelo Fábio Júnior. E ele chegou... Ai, gente, eu queria, por favor, as metades da laranja, né? Alma Gêmea. Né? Então... Ih, eu acho que minha live tá acabando aqui. Tá dizendo que tem 1 minuto e 53 pra acabar. Eu vou correndo aqui, e aí a gente volta com esse... Pra falar sobre repertório. Então, o que a gente fez? Ela não quis de jeito nenhum que ele entrasse com o Fábio Júnior. Mas na hora dos votos... Que ele tava falando pra ela... Oi, Ilan, tudo bom? Ele tava falando os votos, a gente pegou o piano, bem bonito, e tocou... Tananana, nananana, 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 nananana... Então, o piano tocou com o violino. Quem tava ali não percebeu que era o Fábio Júnior, que a noiva não gostava. Mas o noivo sabia, e o noivo se emocionou com aquilo. Oi, Rosa! Muito sucesso pra você. Amo ver vocês cantando e encenando. Obrigada, querida. A gente também te acompanha nas redes sociais, né? E muito obrigada. Então, assim, deixa o noivo escolher. Se for muito absurdo, pede pro artista, né? Pra empresa fazer um arranjozinho pra hora dos votos e tudo mais. Ilan, uh! Depois disso tem os páginas, que normalmente é uma música infantil. Uma música de criança. Pode ser uma Disney, pode ser um toquinho, uma coisa fofa. Também lembra que eles saem correndo, então a música tem que ser curtinha, tá? Pega a parte mais bonita da música. Eu adoro Aladim. Can you feel... O Rei Leão. Can you feel the love tonight? Fala de amor. Ou Aladim, né? O mundo ideal. Ou Pinóquio, que eu amo também. Se uma estrela aparecer. Né? Eu acho linda. Essas músicas bonitas, assim, de criança. É... Ou uma coisa que lembre a infância, né? Que eu acho lindo. Depois dos páginas e das daminhas, é o anúncio da noiva. Então, como é que você quer esse anúncio? Imagina isso. Como é que você quer esse anúncio? Você quer... Você é uma noiva que... É... Só um momentinho, gente. Deixa eu só voltar aqui. Que eu tive... Acabou aqui minha live no Instagram. Aí eu vou começar de novo aqui, né? Quem tá no Instagram, quem tá no Face, né? A gente tá aqui falando. E quem tá no Instagram, eu vou voltar aqui só pra gente poder concluir o repertório. E vou estar também no... No... Aqui no... Esclarecendo as dúvidas, tá? É... Deixa eu pegar aqui. Só um momentinho. Vou compartilhar. Porque lembra que tem a promoção, né? Então, eu vou compartilhar esse live. Que a gente tem aquela promoção pra quem tá no Face. Que eu tô voltando aqui já no Instagram. Tô só compartilhando. E vou voltar com a live no Instagram. É... Leandro aqui... Peraí. Deixa eu escrever aqui. Volto já. Lembrando que a gente tá com uma promoção. É... Pronto. Oi, Marcelo. Tudo bom? Tô aqui. A gente tá com uma promoção pra quem fechar. Quem pegar o assamento com a gente. Que assistir esse live, né? Coloca hashtag. Trilha sonora pro meu casamento. Se você fechar com a gente o seu casamento. A gente vai dar um desconto super especial pra quem assistir a live. E... É... E a gente também vai te dar um presente. Que, nossa, vai dar o que falar no seu casamento. Vai ser assunto para sempre. Então, fecha com a gente. Que a gente se compromete a sentar com você. E fazer a trilha sonora perfeita pro seu casamento. Ok? Tô voltando aqui no... No... No Instagram. Voltar aqui. Pronto. Tá verificando a conexão. Porque acabou meu tempo. Gente, eu falei tanto. Mas eu falei tanto. Oi, gente. Tudo bom? Voltando aqui. Com a live. É... Eu falei tanto. Mas eu falei tanto, gente. Que acabou meu tempo. Acabou meu tempo aqui no Instagram. Mas a gente tá voltando. Porque eu quero concluir. Pelo menos concluir. O assunto que a gente tava falando, né? Então... É... O pessoal acabou caindo. É... Tô até esperando o pessoal voltar aqui. Gente, eu falo demais. E olha que vocês nem perguntaram. Né? Nem tiraram dúvidas comigo. Imagina só. Se vocês estivessem tirando dúvida. Né? O tanto que eu ia estar falando. Ia durar o dia inteiro essa live. Não é? É... Vamos lá. As pessoas estão voltando aqui, né? Porque acabou caindo. E eu nem me despedi. Mas eu já... Mas eu voltei. É... Quem não voltar... Eu vou colocar esse vídeo. Eu me comprometo a colocar... A publicar. Que é pra poder... Quem caiu no meio do assunto. Pra poder voltar a assistir. E também por causa da promoção e da hashtag, né? Que é depois que quem não assistir, você avisa. Avisa pra amiga que vai casar. Ah, avisa pro primo. Avisa pra todo mundo. Olá, pessoal entrando de volta. Oi, Marcela. Tudo bom? É... Então... É... Avisa pra todo mundo pra gente poder aproveitar essa promoção. Quem vai casar, né? E... E ganhar esse desconto maravilhoso. Que é só pra quem está aqui em ver essa live. E também pra... Pra poder ganhar um presente que a gente vai dar. Que eu não vou dizer o que é. Mas... Fiquem com vontade. Que é muito bom. É muito legal. E bem especial. E aí, voltando aqui, eu vou... Tinha algumas pessoas que estavam falando aqui com a gente e acabou caindo. Então, eu vou publicar esse... Esse segundo live, né? De quem fala muito. E vou... E aí, a gente pode continuar. Continuando, gente. Eu falei sobre... Eu parei nos páginas e nas daminhas. A música que eu tava dando dica de escolher alguma coisa mais infantil. Que eu acho... Ou infantil, ou uma coisa mais levinha. Uma coisa mais... Mais... Lúdica. Tá? Se você não gosta de música infantil, escolhe uma coisa mais lúdica. Né? Pra entrada dos páginas e noivas. Lembrando que... Páginas e daminhas. Lembrando que eles correm pra caramba. Então, às vezes, você... Você quer porque quer você a música da Pequena Sereia. E aí, a... Mal começou. Quero viver onde você está. Quero ficar bem aqui ao seu lado. A sua dama já tá lá na frente. Então, é melhor você já ir direto. Fazer um instrumentalzinho. E já ir direto. Pede pra... Pra... Os profissionais que você contratou. Se ligar. Eles... Normalmente, bons profissionais se ligam disso. Tocar um instrumental e já entrar pra aquela parte do... Eu não sei bem como explicar. Que alguma coisa vai começar. Só sei dizer que a você vou pertencer. E aí, pronto. Aí, a daminha já correu, já acabou, já foi. Não correu? Toca mais um instrumentalzinho e repete, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. Oi, Lívia. Tudo bom? A Lívia tá assistindo. Entrou agora. A gente tá falando do repertório. Como escolher o repertório. Dicas, né? Porque esse repertório, ele é bem personalizado. E é bom você sentar. Falar o que você gosta. Com o profissional. Que a gente já conversou. E você já vai contratar logo. Né? Se é a data. Tem um lugar. Contrata logo a música. Né? E o cerimonial. Então, assim. Depois das crianças, a gente tem o anúncio da noiva. E aí, esse anúncio, ele é bem pessoal. A gente tem algumas sugestões que funcionam bastante. Mas ele é bem pessoal. Como, por exemplo. Você gosta de clarinada? Você quer entrar com aquele... Pam, 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 pam. Aquela coisa bem triunfante. Então, você vai contratar a clarinada. Pra poder anunciar. Você é mais discreta? Você quer uma coisa mais romântica? Então, assim. Tem uma dica pra quem gosta. Porque a marcha nupcial, ela é uma coisa muito tradicional pra entrada da noiva. E não tem erro. Ela é sempre um acerto. Tem gente que acha muito batido. É batido, claro, né? Porque é uma coisa que tá aí há, sei lá, quanto tempo. As noivas entrando com a marcha nupcial. É tradicional mais do que batido, né? Então, assim. Tem gente que gosta. Que foi como eu fiz no meu casamento. Eu gosto assim, né? Mas é pessoal. Oi, oi. Entrou aqui a Obi. Então, no meu casamento, eu pedi uma entrada da marcha nupcial, instrumental, só pra anunciar que eu ia chegar. Mas eu não quis a clarinada porque era um casamento na fazenda. Ele era no campo. Então, eu escolhi uma coisa mais bucólica, né? Porque eu queria... Era um casamento borro, mais esboaçante, com flores no cabelo, aquela coisa assim, né? Então, eu queria um som que tivesse a ver com isso. Então, teve a chamada da marcha nupcial, né? Com violinos, com piano e tudo mais. E depois disso, começou a música que eu gosto e que eu quis entrar. Que é uma música que marca a minha história. Que é o Somewhere Over the Rainbow, do Mágico de Oz, né? É somewhere over the rainbow, way up high. Então, depois da marcha, na hora que eu fui entrar, entrou a minha música. Então, tem muitas noivas que elas gostam, que elas optam por uma chamada da marcha e uma música que ela escolhe, que é aquela música linda. Por exemplo, se você se chama Beatriz, gente, entrar com Beatriz é lindo, é perfeito, né? Porque a música é linda. Se você gosta... Tem aquela música que vocês conheceram e que é uma música icônica, põe essa música depois da chamada da marcha, entendeu? Ou se você é tradicional e você quer entrar com a marcha nupcial, capricha na marcha nupcial, entendeu? Dá a chamada e entra com a marcha nupcial. Se você é uma noiva tradicional que sonhou com isso, sua mãe sonhou, sua avó sonhou, você tá nessa... vai passando geração em geração essa tradição do casamento, né? Então, o importante é que você, que todos os olhares se voltem pra você e que essa é a sua trilha, é a sua música, é aquele momento que todo mundo espera, porque você vai pra um casamento pra você, você é convidado pra você tá, celebrar junto com aquelas pessoas que você gosta e pra ver a noiva entrando. Né? É verdade. Então, esse é o momento... um dos momentos mais importantes do casamento é a entrada da noiva. Se você é uma noiva, o seu casamento, ele é um casamento alternativo e você é uma noiva alternativa, quer uma marcha nupcial na guitarra? Muito legal. Quer uma música mais editada, mais animada? É o seu momento, ok? Depois da música da noiva, se for um casamento religioso, você tem os atos litúrgicos. Aí você tem, por exemplo, a aclamação. A aclamação é um aleluia. Então, você vai escolher aquele aleluia que você mais gosta, né? E aí, você tem a música das alianças, você tem... vai ter voto, não vai ter voto, vai ter ação de graças, que é uma ave maria, você vai... assinatura. Assinatura é uma música... é uma música... normalmente ela é instrumental, uma música que vocês gostem, os dois, né? E a saída é sempre uma música alegre. Eu vou correr um pouquinho, porque eu vi que tá bem extenso. Eu tenho assunto pra trilha sonora pra falar bastante, esse live vai ficar... vai ficar online, né? Eu tô aqui falando bastante, que é pra gente poder tirar todas essas dúvidas. Mas depois pode entrar em contato comigo e a gente... é... pessoalmente também, né? Se você vai casar e você quer, a gente pode se encontrar e fazer isso bem personalizado. A saída é uma música alegre, uma música feliz, uma música de uhu, né? Então, capricha na música uhu, que seja uma música conhecida como... I'll say a little prayer for you. Que seja uma música nova, né? Sua. Mas que seja alegre, porque é um momento de felicidade e alegria, é um momento de celebração. E normalmente... Olá, Angela, tudo bem? E normalmente a gente... a gente sugere escolher duas músicas, porque às vezes os convidados demoram. Demoram muito pra sair. E se ficar sem trilha, fica chato, né? Então eu dou a dica de escolher duas músicas alegres, porque terminou uma, vai... Porque às vezes você repete, ó. Repete, 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 aí fica um saco, né? Então eu escolho duas músicas muito felizes pra saída, ok? E eu também aconselho você pegar uma música ou duas extra, pra evitar surpresinhas. Já aconteceu. Tem historinhas da gente que a gente tinha um repertório todo fechado com os noivos, lindo, maravilhoso. E aí, de repente, o padre resolveu falar assim... Agora, toquem uma música romântica. Cri, cri. E aí? Uma música extra, né? Então, gente, pra evitar esse tipo de surpresa, é bom a gente já escolher... Olha, se por acaso tiver o padre pedir, ou se tiver um buraco, ou o que a gente bota, ok? Nem que seja a tal da Alma Gêmea, do Fábio Júnior, do noivo. Instrumental ali, né? Uma música que você gosta, instrumental, pra preencher e não ficar nenhum vazio durante o seu casamento. Porque aí ninguém merece buraco, né? Trilha sonora tem que estar rolando lindamente o tempo todo. Então, eu sugiro você escolher essa música extra, nem que seja só uma instrumental, pra evitar esse tipo de surpresa. Como é que a gente solucionou, né? Com o casal. Foi legal porque eles fizeram os votos e os dois noivos, eles passaram grande parte do relacionamento deles à distância. Então, ela morava na Espanha. E aí, nos votos, ela falou, porque um oceano nos separava. E aí, no voto dele também, por surpresa, ele falou, um oceano nos separava. Então, na hora que o padre falou, chegou lá, o celebrante falou, uma música romântica aí. A gente se olhou, toca o oceano. Na surpresa, então. É instrumental, né? Amar é um deserto em seus temores. Foi tocando instrumental. Então, é esse tipo de coisa aqui, pra evitar esse tipo de surpresa. Foi engraçado, foi divertido, eles adoraram. Mas, a gente não quer surpresa no casamento, esse tipo de surpresa não. Ok? Surpresa é só aquela que você já sabe. E você tá surpreendendo o amor da sua vida, ou o pai, ou a mãe. Mas você já sabe, tá combinado. Ok, gente? Então, assim. Isso vai do gosto de cada um. Essas dicas que eu passei pra vocês, elas são dicas pra você acertar. Pra você escolher essa trilha perfeita. Tem muito mais coisa pra gente conversar. Mas eu acho que essa live já tá bem esticada. Já é a segunda do Instagram. Já tá bem longa. Então, eu peço pra quem assistir. Se tiver alguma dúvida, entra em contato com a gente. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Área Concertos, no Instagram, no Facebook. Tem os nossos contatos, tá certo? E pode ligar, pode falar, pode tirar. E tal, Ana, eu queria saber disso, daquilo. Que música você acha, não sei o que. Pode falar comigo, tá? Pode mandar mensagem. Pra gente poder... A gente tá... Eu adoro ajudar a realizar sonhos, né? Somo realizadora de sonhos. E eu tô de coração aberto pra ajudar vocês a ter a trilha sonora perfeita pro casamento de vocês. Ok? E lembrando, se você vai casar e você quer contratar a gente, né? Você quer que a gente cante. Oi, Guto! Tudo bom? Olá, chegando no finalzinho. Mas, Guto, a gente vai deixar... Eu vou deixar esse live pra... É... No stories. Pra assistir, certo? Eu vou salvar. Até porque a gente tá com promoção, né? Que quem quiser casar, a Liduína entrou. Oi, Liduína. Tudo bem? Quem quiser casar com a gente ou... Indicar pra alguém que vai casar, que você sabe. Ou dar de presente, né? A trilha sonora perfeita pra sua filha. Pro seu genro. Pra sua nora, né? Pra sua enteada, pro seu enteado. Então, se você quer dar esse presente, entre em contato com a gente. Aí a gente vai criar esse repertório perfeito, personalizado. Certinho pro seu casamento, né? Oi, Germana. E a gente tá com essa promoção. Um desconto muito especial pra quem assiste a live e colocar... Hashtag. Escreve pra gente. E coloca aqui porque eu quero saber que vocês assistiram, tá bom? Trilha sonora perfeita do meu casamento. E... É... É... Até o final de março, a gente vai deixar pra assistir. Pra todo mundo assistir. E aí, a gente vai dar um desconto... Muito desconto mara. Perfeito. Maravilhoso. E vai dar um presente que vai dar o que falar. É surpresa. Não vamos falar. Até porque é surpresa também pra seus convidados e tudo mais. E vai ser muito legal. Eu comprometo que vai ser legal. Coraçõezinhos também para vocês. E... É... Bom... É isso. Eu acho que eu já falei bastante coisa. Depois a gente pode voltar com esse assunto. Com mais detalhes. E dependendo das perguntas de vocês. Das dúvidas que vocês ainda tiverem. A gente combina de falar mais um pouquinho sobre isso. Ou vocês entrem em contato e a gente conversa pessoalmente. Toma um cafezinho. Que tal? Vamos lá? Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Tá? Espero que eu tenha ajudado. Muitos corações. Amo muito. Tô vendo muitos corações. Inclusive do meu amor. Leandro Cavalcante. Ali. Ah, que romântico. E... Eu quero agradecer a vocês que assistiram. Que ficaram esse tempo todo me ouvindo falar. Blá, 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 blá. Espero que tenha sido útil pra vocês. Espero que tenha ajudado vocês. A pelo menos dar uma luz de como escolher a trilha sonora perfeita. Pro casamento de vocês. Estou à disposição. Mais uma vez. Entre em contato com a gente. E... Manda o hashtag. Avisa pra quem vai casar. E estamos aí. Tá bom, gente? Beijinhos. Tchau, tchau. E se quiser saber de mais alguma coisa, dá uma dica e a gente volta com lives pra esclarecer as dúvidas. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.